Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e esse vídeo tá muito especial porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Hotbit Olímpia, que fica em São Paulo. Pessoal, eu vou te falar tudo, aonde fica, quais as atrações, qual é o valor do ingresso e muito mais. Fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas promoções, tá bom? Então não perca e se inscreva já. Além disso, eu também tenho um curso completo que é o Milheiro Profissional, tô com 90% de desconto. Vale muito a pena você conferir, é o segundo link na descrição do YouTube. Nunca mais você vai precisar pagar por passagens aéreas vendo esse curso, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer e realizar todos os dias é acessar o meu site descontopassagensaereas.com.br Pessoal, é nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções sem faltarem um dia, tá bom? E aqui é muito fácil, é só você verificar pela data ou fazer uma busca aqui do lado esquerdo, tá? Pra achar a sua promoção. Hoje a gente vai falar sobre o parque aquático Hotbit Olímpia, tá? É um parque maravilhoso, um parque show de bola. Foi inaugurado recentemente, tá? Em 2017 e é ideal pra curtir um final de semana com a família, com as crianças, é perfeito. O parque tem mais de 90 mil metros quadrados e mais de 15 atrações pra todos os gostos. Além disso, as águas são termais, as piscinas termais, são quentinhas e cristalinas. Show de bola! Vamos lá, eu vou te passar todas as informações e pra você ver isso tudo comigo, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá bom? Vamos lá, pessoal, onde que fica o Hotbit Olímpia? Fica localizado na cidade de Olímpia, São Paulo, tá? E a cidade fica próximo à divisa com o estado de Minas Gerais, a 429 quilômetros da capital de São Paulo. Não é pertinho de São Paulo, é bem longe, né? O acesso da Olímpia se dá pela rodovia Assista Autobriand, tá? SP 425, pela rodovia Armando de Sales Oliveira, SP 322. Eu vou deixar o endereço pra vocês aí no site, é só você verificar, tá bom? Fica bem próximo de São José do Rio Preto e de Barretos, essa cidade, tá joia? Quando ir à Hotbit Olímpia? Esse local faz calor o ano todo, pode ficar bem tranquilo em relação a isso. As épocas de chuva é no verão e no inverno, tá? Costuma fazer um pouco de frio também à noite. Os melhores dias pra visitar o parque com certeza são durante a semana, tá? Isso porque a cidade fica lotada no final de semana e o pessoal vai embora. E aí, dia de semana é como se fosse uma baixa temporada. É melhor pra você aproveitar, não tem fila nos brinquedos, é aquele negócio todo, tá bom? Vá sempre em baixa temporada, vai sempre nos dias de semana que são menos prováveis que vai ter mais lotação, tá? Qual que é o valor do ingresso do Hotbit Olímpia? De terça a sexta-feira é R$100, de sábado a domingo R$120 e aos feriados R$150. Lembrando que esses preços são de 2021 em fevereiro. Então, isso aí pode mudar muito, não é certo que isso aí vai estar ao mesmo preço. Esses valores, no caso, são pra adulto, tá? E, no caso, pra quem tem direito à meia entrada, são crianças de 7 a 12 anos, ok? Maiores de 60 anos ou aposentados. E professores e policiais militares do estado de São Paulo também pagam meia entrada. Crianças de até 6 anos, entrada gratuita, ok? Recomendo que você sempre compre esses ingressos no site oficial, vou deixar o link aí pra vocês, ok? No lindo site do Hotbit, ok? Tranquilo. Qual que é o horário de funcionamento do Hotbit Olímpia? É de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, até as 17 horas. Mas isso depende, tá? Esses horários, dias de funcionamento, vai depender dos decretos do governo de São Paulo. Então, verifique sempre antes de ir, ok? E quais são as atrações do Hotbit Olímpia? Tem várias opções radicais pra você que gosta de aventura. Tem muitas pra família, pra crianças. A mais radical, no caso, é o Pot Pipe, tá? Que simula uma pista de skate, que tem 15 metros de altura. Vou deixar uma foto aí pra vocês, é bem legal o Pot Pipe. Outra atração radical é o Irago, que compreende 4 tobogãs radicais, que você pode escolher descer com a boia ou sem boia. Bem legal também, é o que o pessoal mais prefere. Pras famílias, temos o Hotbit. Tem diversas atrações, piscininha com ondas. Fica à frente da Praia Artificial, também com areia fina e muitos coqueiros. Muito legal essa Praia Artificial. Vale muito a pena você ver também. E a criançada vai amar, no caso, o Hotbit. Tem várias quedas de aqueles baldões gigantes de água, que é bem legal também. Tem parques infantis, tobogãs infantis, tem toda uma área pras crianças também. Pessoal, outras informações muito importantes também, é que quando você entra no parque, você pega uma pulseira, tá? Que é tipo um Day Use, com R$300,00 de limite. Ao final do dia, você usa esse valor e aí, no caso, faz o pagamento, tá? Você pode alugar um armário também para guardar suas coisas. O custo é de R$20,00 mais R$15,00 de calção, tá bom? E também tem uma praça de alimentação lá dentro também, com capacidade de até 700 pessoas. Tem restaurantes, bares, quiosques dentro do parque, tá bom? Pessoal, as informações sobre esse parque são essas. O parque é show de bola. Vale muito a pena você levar a sua família inteira, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Parque top, pode ir sem medo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal do Desconto Passagens Aéreos, para não perder promoções e dicas como essa. Muito obrigado, um mega abraço para vocês. A gente se vê amanhã, combinado? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri